Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma edição do nosso Ranking Rádio Disney, o Desfile das Campeãs, com os 40 sons mais pedidos por você que tá ouvindo a gente e por ela que eu sei que pediu música também. É verdade, eu pedi muitas músicas essa semana aqui na Rádio Disney porque a Rádio Disney é a rádio que me ouve, então é isso. Vamos começar esse negócio, Serjola. Que ouve e que vai contar. Vai contar o quê, Van? Ah, não, eu conto. Nossa, a estreia é uma cantora que já foi considerada vilã. É, e a Candidata da Semana é uma releitura de um grande clássico que já me fez chorar nos anos 80. Não me fez chorar nos anos 80. A música é... você entendeu, né? Vambora. E eu vou te falar que a Subida Máxima tem um queridinho da galera que se apresentou aqui no Brasilzão no ano passado. Tá fácil essa aí. O Tem História da Semana é uma homenagem a uma das maiores cantoras da atualidade que apaga velhinhas esta semana. E dentro do Ranking, as melhores da programação no nosso Top 5. Estreia Ranking Rádio Disney. Essa é a novidade na Rádio Disney, viu? Faz parte do novo álbum da Ludmilla, intitulado Vilã. Essa canção é uma parceria da Lud com os cantores Della Cruz e Gab. Vocês estão sabendo do Numa Nice, né? Pois é, o projeto de pagode da Ludmilla vai ter novas edições em junho nas cidades de São Paulo, que eu já fiquei sabendo que já esgotou. Porto Alegre também. As vendas começaram semana passada e, como eu disse, esgotaram. E, ó, em 33 minutos. Ela já falou tudo. Vamos ouvir, então, posição de número. Posição 13. A nova música do Gustavo Lima te lembra alguma coisa internacional, dona Vã? Com certeza, me tá lá em cima. O cantor resolveu fazer uma versão brasileira da música It Must Have Been Love, famosíssima do Rock 7, que foi lançada lá em 87 e que dona Vã já disse que chorou muito. Chorei muito. Não nos anos 80, porque eu tinha só 3 anos de idade ali em 87. Tá? Mas anos 90, fim dos anos 90, eu ouvia essa música do Rock 7, mexia com o meu coração. Agora, o que que Gustavo Lima fez? Desejo Mortal. Foi uma das músicas do projeto Boteco BH, gravado no estádio do Mineirão, num ritmo de bachata, inclusive. E já chegou daquele jeito, viu? Aos 16 milhões de visualizações no YouTube, vã. É, o embaixador, como eu disse, colocou a bachata, gênero musical da República Dominicana em mais uma canção. Bora ouvir o trechinho. Subida Máxima Vamos falar deste queridinho aqui, Harry Styles, agora podemos, vã? Sim, bora. Faixa Late Night Talking faz parte do álbum Harry Styles. Você lembra que ele tava aqui no Brasil ano passado, fez show e tudo. Saudade, inclusive, foi um showzaço em sua passagem pelo Brasil com a Love on Tour. Ele cantou essa música, além de outras, do álbum Fine Line e Harry's House, vã. Exatamente. Olha, Harry's House, sucesso demais. E essa faixa ultrapassou os 500 milhões de streamings no Spotify. Ele que fez um clipe bem divertidão, trocava várias vezes de look. Um fofinho, podemos dizer assim. Ai, um fofo. Late Night Talking estava na posição 35 e agora está nesta daqui. Vai, locutor. Posição 25. O ranking Rádio Disney tem história. Ah, Sergiolo. Tem história da semana, tá coisa linda, tá coisa bonita demais. A Del, essa diva, completa seus 35 aninhos de vida e a gente não poderia deixar de homenagear essa mulher incrível. Sabe que eu sou uma grande fã, né? A voz dela é linda demais. As músicas me fazem chorar. Eu acho que eu tô chorona. Não sei, eu tô muito emotiva, Serginho. Tá tudo bem? Tá sofrendo por alguém ou não só? Eu acho que a vida é assim. Ou você sente, ou você não sede. Eu prefiro sentir. Tá certo. Eu tô falando isso. Você sabe que a gente é íntimo por aqui, né, Vanzinha? Então, eu vou te contar e vou contar pra todo mundo também que eu também choro com as músicas dela, viu? Não tem como. E se você ouve e não chora, nem gente cê, viu? Ô, meu Deus do céu. Vou descobrir um pouquinho da história linda dela. Chama que tá chegando. Adele Laurie Blue Edkins nasceu no dia 5 de maio de 1988 no distrito de Tottenham, em Londres. Ela é cantora, compositora e multi-instrumentista. Começou a cantar aos 4 anos de idade, aos 4 aninhos e iniciou sua carreira em 2006, depois de se graduar em música, formada, viu? Adele foi descoberta através de demos musicais que ela postava no seu perfil na rede social MySpace. Seu single de estreia foi Hometown Glory, lançado em 2007. A música foi escrita quando a cantora tinha 16 aninhos e falava sobre sua vida no subúrbio, né? Depois disso, ela lançou seu álbum de estreia, chamado Nineteen. Ele foi publicado em janeiro de 2008, sendo bem reconhecido, inclusive, no mercado. Foi certificado o disco de platina oito vezes lá no Reino Unido e três vezes nos estates. 2011 foi o ano dela. Adele lançou mais um álbum pra compor sua discografia, o Adele 21. E você sabe qual música foi sucesso imediato, né? Rolling the Deep. A faixa acumula hoje simplesmente 2 bilhões de visualizações no YouTube e foi responsável por tornar Adele conhecida mundialmente. Então, solta um trechinho pra gente aí, produção. E depois disso foi só sucesso. Você sabe por quê, Dona Vã? Dona Vã é quase Dona Vão, Frank Wilder, enfim, né? Obrigada. Adorei. Ah, tá bom. Ela... Tá certo, então. Me surpreendeu. É que ela recebeu seis prêmios Grammy em 2012, né? Exatamente, ela ganhou nas categorias Gravação do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano, Melhor Performance Pop Solo do Ano, Melhor Vídeo Curto do Ano e outra de Melhor Álbum Pop Vocal do mesmo ano. Inclusive, ela entrou pro Green's Book, sendo a primeira mulher a ter três singles ao mesmo tempo, na Hot 100, da Billboard. É muita moral, uma mulher de recordes. O tempo foi passando e três anos depois ela voltou aos palcos, dessa vez com o álbum Adele 25. Percebeu que ela trabalha com números, né, Serjola? Você gosta disso? Muito. Inclusive, nesse álbum tem o hit Hello, que se tornou a primeira música a vender mais de um milhão de cópias digitais na primeira semana de vendas. E ainda rendeu até a famosa paródia do Whindersson Nunes. Qual a senha do Wi-Fi? Quem lembra disso? Essa eu lembro, viu? Boa demais. E além de ser uma mulher de recordes, Adele é uma mulher de fases também. Isso porque ela ficou quatro anos em hiatos e voltou só em 2021. E adivinha o nome do álbum? Exatamente, voltou com mais números, né? Dessa vez a cantora lançou o disco Adele Thurie, ou Adele 30, né? Com músicas um pouco diferentes, podemos dizer assim. Ela contou nas músicas um pouco sobre seu divórcio com Simon Koenig, que aconteceu em 2019. Aquela famosa sofrência britânica, né? Pois é, Serjola. Recentemente a cantora deu uma notícia que os fãs não esperavam. Inclusive ela vai dar uma pausa na carreira. Não é a primeira vez que ela faz isso. Ela sabe muito bem a hora de dar uma pausa, um fôlego. A Adele vai seguir com a agenda de shows até novembro em Las Vegas. E após isso, a artista declarou que não sabe quando vai voltar a subir aos palcos. Enfim, ela é uma mulher de fases e vai curtir uma nova. Mas a gente espera que ela volte ao meio musical. Eu tenho certeza. Ela é o quê? Ela respira a música. A Adele é sinônimo de talento. Ô, ô, locutor, o que que tem agora, hein? E agora o Top 5 do ranking Rádio Disney. Pra iniciar o nosso Top 5, tinha que ser ela, né? Dona Simone Mendes com o hit Erro Gostoso que não sai da nossa programação aqui da Rádio Disney, vã. A música faz parte do DVD intitulado Cintilante, que tá sendo um sucesso nessa nova fase solo da cantora. E Erro Gostoso não para de acumular streamings, inclusive, nas plataformas digitais. E chegou a alcançar mais de 692 mil streamings ao longo das 24 horas, né? Ocupando a sexta posição. À frente de pessoas como Israel Rodolfo, Matheus e Cauã, Mário Fernandes e Henrique e Juliane. Pois é, Simone acumula seis milhões de ouvintes mensais no Spotify. E a música Erro Gostoso tá na lista das 10 músicas mais ouvidas aqui no Brasilzão. E aqui no nosso ranking tá nessa posição aqui, ó. Ranking Rádio Disney, quinta posição. E será que algum dia a Dona Miley Cyrus vai sair do nosso ranking? Tá sempre marcando presença por aqui, né, Vã? É isso, com o Hit Flowers, a nossa ex-Hannah Montana não para de conquistar recordes por aí. Música que, inclusive, é inspirada no antigo relacionamento conturbado da Miley com o Liam Hemsworth, que deu o que falar, né? Até porque quem não ama uma fofoquinha de casal famoso, né? Pois é, tudo indica que esse ano Miley vai simplesmente liderar as indicações do Grammy por conta do grande destaque que a cantora teve esse ano. A previsão é da renomada revista Forbes. Merecido, né? Mais do que merecido. Ainda apareceu nessa semana com um novo visual, viu? Você viu a foto, Vã? Ela foi ao evento Fashion em Los Angeles, né? O Fashion Los Angeles Awards, com parte do cabelo escuro e outra parte mais clara. Já teve gente torcendo pra ela pintar o cabelo todo de castanho. O que você acha? Pinta ou não pinta? Eu acho que a Miley Cyrus fica linda de qualquer jeito. Miley, você é maravilhosa. Então canta um pouquinho nessa posição aqui, ó. Ranking Rádio Disney, quarta posição. Diego e Vitor Hugo estão sempre na nossa programação com essa música, né, Sérgio Ola? Uhum. E recentemente alcançaram o nosso top 6 global no Spotify, com o álbum Ao Vivo em São Paulo, com 140 milhões de streamings na plataforma, né? E a dupla ainda acumula mais de 8 milhões de ouvintes mensais e figura ali no top 30 dos artistas brasileiros mais ouvidos. E a letra dessa canção fala sobre um término de relacionamento, mas a parceira ainda quer manter contato. É muita sofrência. E tem mais novidade desta dupla que a gente gosta muito. No mês de abril, eles foram convidados por Nayara Azevedo, aquela que participou do BBB, pra uma parceria na música Esquiva. E agora, já levando medalha de bronze que chama, deu um branco aqui, mas é bronze, terceira posição. A parceria entre Gil e Anitta já é figurinha carimbada no nosso ranking. É a primeira música dos dois juntos e já alcançou seus 14 milhões de visualizações no YouTube. Falando em Anitta, na semana passada, a cantora foi contratada pela Republic Records, gravadora de grandes artistas como The Weeknd, Taylor Swift e Ariana Grande. Ah, e também na última semana, vale a pena contar isso, o Jão apresentou a música Pilantra, no Caldeirão, com o Mion, e teve dança em tudo, Vã. Vambora pra essa medalha de prata! Ranking Rádio Disney, segunda posição. A gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca. Ah, não senta em mim, deta em mim, finge que cê tava loucamente pra mim, foge de mim, a gente jura que não... E agora, a música que você elegeu como a número um do ranking Rádio Disney. E pode chegar! Quando eu digo pode chegar, porque tá na hora do nosso primeiríssimo lugar, quem crava a medalha de ouro essa semana, gente? Opa, a música de Ana Castela Maravilhosa está sempre na programação da Rádio Disney. Ana Linda Castela, gosto muito dela. Ela foi convidada ainda pra uma parceria na música Sinônimos com o Sr. Chitãozinho e Chororó, que será a trilha sonora da nova novela da Globo, que se chama Terra e Paixão, Vã. Isso mesmo, Sérgio. Olha, além disso, nessa semana, olha a moral, ela se tornou a sertaneja mais ouvida do Brasil, ultrapassando ninguém menos que Marília Mendoza, nossa eterna. Vã vai chorar agora. É aquela letra que fala sobre relacionamento, sobre sofrência, aquela famosa fique que a gente cria na cabeça. Ai, ai, ela é maravilhosa. Ela mudou muito bem com esse som. Ana Castela e Gustavo Mioto, inclusive, né, que são um casalzinho, ainda preferem não rotular muito o relacionamento, mas, pelo menos, agora admitem que estão juntos. A Ana falou que já passou da fase do conhecer melhor, mas que ainda não é namoro, aham, aham, aham. Por enquanto, vão deixar em off e que quando for namoro mesmo, ela some, sei. Deixa em off que dá certo, quando conta demais a galera agora, é ou não é? Não sei, Sérgio, olha, eu só sei que ela tá apaixonada. Escuta essa música aí, ó. Primeiríssima posição, medalha de ouro. Mais do que merecida essa medalha. Ranking Rádio Disney, primeira posição. Então é isso, Sérgio, olha, o nosso ranking vai terminando por aqui. Espero que você tenha aí, ó, acompanhado, entendido como é que tá o nosso ranking, que tá sucesso. Você colabora, votando, pedindo o seu som ao longo da semana. E é isso, até a próxima, um beijo grande, valeu demais. Tchau, Sérgio, olha. Tchau, tchau, dona Vanta, semana que vem. Beijo, família. Beijo, todo mundo, fica na paz e já pode começar a votar, igual a Vanta falou, hein. Qual música você quer no ranking Rádio Disney da semana que vem? Beijo, todo mundo. E seu podcast, ranking Rádio Disney. Beijo, tchau, tchau. E aí